Olá, bom dia, quinta-feira, 13 de março. O Cine Teatro Central viveu momentos históricos nessa quarta-feira durante o espetáculo Uma Noite em Buenos Aires. Você vai ver como foi a passagem da turnê internacional por Juiz de Fora. Música, dança, sensualidade, aplausos. Juiz de Fora vive uma noite em Buenos Aires. E também... O Cine Teatro Central foi cenário de momentos inesquecíveis nessa quarta-feira. Isso graças à apresentação do espetáculo Uma Noite em Buenos Aires. Na plateia, os espectadores apreciam as belezas do Cine Teatro Central, símbolo de Juiz de Fora. Do outro lado da cortina, a equipe técnica faz os últimos ajustes antes de começar o espetáculo que vai mostrar aos Juiz Foranos um pouco de Buenos Aires. O bailarino já está se aquecendo. E o maestro já está pronto. O espetáculo primeiro se arma tenendo em conta as variações de tango cantado, bailado ou instrumental. O show criado há 35 anos já passou por diversos países e a cada temporada traz uma novidade. Desta vez, além dos maiores nomes do autêntico tango argentino, Uma Noite em Buenos Aires mostra a influência da batida eletrônica na música portenha. Depois da primeira canja dos bailarinos, é hora de apreciar um pouco das vozes do tango. José Guilherme e Marisol são considerados revelações da noite em Buenos Aires. E na Argentina, Ariel Arvid é chamado de um novo Gardel. Os bailarinos, é claro, também brilharam. Um dos pontos altos da apresentação foi o show de eletrotambo. A novidade é que mistura o tango clássico com batidas eletrônicas. E para terminar, os hermanos prestaram uma homenagem à música brasileira. Simplesmente fantástico. Eu me senti num pedacinho da Argentina no Sr. Tango. Não tem nada como um bom tango, muito lindo, de verdade. Está de parabéns o grupo. Maravilhoso, maravilhoso. Ótimo. Muito ótimo. Boa tarde. Eu estou louca com o tango. Amanhã é o aniversário dela, então nós viemos do Rio, parentes e amigos. Do 31 anos. Para avelizá-la. A emoção tomou conta de quem veio ao Cine Teatro Central na noite passada. O tango invadiu os corações de quem estava no palco e na plateia. Eles são românticos. Ai, me senti verdadeiramente em Buenos Aires. Gostam do que é bom. Amo o tango. Tudo de música é bom. E a maioria sabe bem aproveitar a vida. Eu tive uma oportunidade lá em Buenos Aires de assistir. É muito bonito. Eu gosto. Essa patota que está ali um pouco acima dos 50, foi sem dúvida o público que tomou conta do Cine Teatro Central para viver uma noite em Buenos Aires. Para eles, além da beleza da dança, o tango representa também a lembrança de bons tempos que não voltam mais. Dona Zaida, que o diga. Lembram dela? Eu sei que vai ser bonito. E é por isso que eu gostaria de ir ver. Porque eu tenho certeza que vai matar a saudade de muitos bailarinos veteranos. E não é que ela conseguiu mesmo. Eu ganhei o ingresso, fiquei muito feliz. Estou muito feliz. Vamos ter coisa melhor do que esse show. Vai ser lindo, lindo, lindo. Pelas reações do público, o desejo de uma noite maravilhosa foi realizado. Eles bateram palmas. Se emocionaram com os bailarinos. Cantaram junto com a orquestra. E no gran finale, aplaudiram de pé. E a dona Zaida, que já virou xodó da TV Alterosa, ganhou um presente especial. Um sonho. Um sonho que tornou-se realidade. Foi o meu. Isso é muito lindo. O artista lhe faz muito bem. O Jornal da Alterosa Edição Regional fica por aqui. Amanhã a gente volta a partir de 10 para o meio-dia. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.